E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Rede Wi-Fi Convidado. Uhul! Chega o microfone! Dessa vez vamos ensinar você a criar uma rede Wi-Fi convidado num roteador TP-Link, hein? Esse roteador TP-Link foi cedido pela empresa Fibranet BR. Vamos lá? Fibranet BR. A internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos lá acessar o roteador. Vamos lá? O IP de acesso. 192.68.0.1. Ok. Vamos lá. Esse roteador da Fibranet BR é um roteador exclusivo para provedores, né? Como ele foi alterado o login e a senha de acesso, então quer dizer que não é mais admin. No caso, se você for entrar nas configurações do roteador, é Fibranet BR assim, hein? É claro! Vamos lá, login. Essa é a primeira página que aparece nas configurações do roteador TP-Link, né? Tem a opção rápida, paz. Nós vamos na opção avançada. Ok. Já na opção avançada, a gente vem aqui em Wireless, ok? Ok. Configuração de Wireless. Essa é a minha rede principal, que é do meu uso pessoal. Como eu quero criar uma rede para convidados, para visita, para ninguém ter acesso à minha principal, né? E essa opção você tem, você pode ativá-la, desativá-la à vontade, né? Vamos lá na opção avançada. Essa principal ninguém vai mexer, só vai ser eu que vou ter acesso a ela, ok? Para minhas visitas, vamos em configuração avançada. Vamos aqui embaixo. Guest SSID, né? Esse guest quer dizer convidado, né? O SSID é o nome do Wi-Fi que vai estar aparecendo, ok? Nesse caso aqui vai estar como, que guest SSID, habilitar o SSID 1, né? Você pode ver que ele tem três opções de convidados, você pode criar mais três redes. Eu sou rica! De Wi-Fi para convidados, mas vamos ativar só um, ok? Vamos lá. Habilitar SSID. Vamos mudar o nome. Vou colocar... Como a minha rede principal é cell, vou colocar cell convidados, ok? Vamos colocar uma segurança para ela. Então antes de eu criar a rede aqui, habilitando ela, vou mostrar para você que... Só tem a rede cell aparecendo, ok? Eu não sei. Aí está. Vamos lá. Vamos criar a segunda rede. Vamos criar a rede convidados, né? Vamos lá habilitar SSID 1, que é o guest SSID. Vamos mudar o nome aqui do Wi-Fi. Vai ser cell convidados, ok? Vamos colocar a segurança para ela. Não vamos deixar aberto, né? Ok? Vamos lá. Vamos lá colocar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salvar. Ok? Vamos verificar se ela já apareceu no nosso celular. Olha aqui embaixo, hein? Vamos entrar nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, pessoal. Conectado, hein? É muito simples, fácil e rápido, né? Caso seus convidados for embora, não tenha necessidade de você deixar todos... Esses Wi-Fi abertos. Falou, maluco! Então vamos lá desativar ela. Desabilitar. Salvar. Ela vai sumir aqui do meu aparelho, hein? Já desconectou. E aí ela não vai estar mais nesse sistema. Tá vendo? Ela nem vai pedir senha para entrar, porque ela já foi escolhida. De vez de você passar a senha do seu Wi-Fi principal quando você for fazer uma festa na sua casa, você pode criar uma rede secundária no seu roteador TP-Link. Ok? E passar para todos os seus convidados. Depois que acabar a festa, desabilita. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Dalá. Fui! Eu vou continuar colaborando.